Com muita alegria que o Literatórios hoje conversa com a escritora, tradutora e professora Ivone Benedetti. Vamos falar sobre o seu livro, recém-lançado pela editora Boitempo, Cabo de Guerra, que trata da história de um agente duplo durante plena ditadura militar, um livro já resenhado aqui, que eu gostei muito de ler e agora eu tenho a alegria de poder conversar com a Ivone. O que acontece, o que você acha que acontece com um brasileiro que não lê a nossa literatura e não se interessa por fatela? Nós temos uma cultura colonizada. Desde que nós saímos da nossa independência, em 1822, nós tivemos um grande problema, tanto no nível político, social, quanto o que se refletiu na literatura. Foi achar a nossa identidade. Então, a criação, a formação da nossa identidade sempre foi muito problemática. E eu acho que ainda não está resolvido. Antes da Segunda Guerra, nós tínhamos fortíssima influência francesa. Então, a literatura consumida era fundamentalmente francesa. Depois da década de 40, com a vitória dos Estados Unidos, dos aliados na guerra e a formação da potência americana, os Estados Unidos começaram a entrar muito na nossa cultura. Então, aquele interesse que antes era pela literatura francesa, acabou se transferindo para a literatura anglófona, anglófona, de língua inglesa. E agora a coisa está muito forte. Por quê? Porque quando você, por exemplo, liga uma TV a cabo, você fica se perguntando em que país você mora. A influência cultural, sobretudo americana, é fortíssima. São eles que produzem os heróis. Então, existe aquela necessidade de uma cultura escapista. Você precisa se sentir parte de um mundo de heróis, de um mundo vitorioso de heróis. E isso os americanos sabem fazer maravilhosamente. Para concluir a sua pergunta, o nosso problema é, sempre foi, e ainda é, infelizmente, de identidade. Nós precisávamos nos sentir como povos, como um povo, dono de uma cultura que nos dê prazer. Por que escreveu o Cabo de Guerra agora, por que lançá-lo o Cabo de Guerra agora em 2016? A data do lançamento não é opção do autor nunca, não é? Porque o livro é terminado numa determinada época e aí você sai em busca dos editores. De maneira que a data do lançamento, infelizmente, não é uma opção do escritor. O que aconteceu foi uma coincidência. Ter saído um livro que narra uma história que se passa num momento histórico de quebra da normalidade democrática. É meio difícil a gente falar em normalidade democrática nesse país. Então, foi uma coincidência de sair um livro que fala disso numa época de quebra da normalidade democrática. Isso, garanto, foi pura coincidência. Eu não desejaria que acontecesse isso. Uma coisa que eu não sou mesmo é didática. Então, quem esperar didatismo vai ficar meio decepcionado. Outra coisa que eu procuro não ser é maniqueísta, partidária. Tanto que eu me valido a primeira pessoa, por quê? Porque se você fala em primeira pessoa, você consegue ser menos parcial. Então, eu acho que a primeira pessoa facilita você evitar a criação de uma animosidade já logo de cara por parte do narrador. A partir do momento que o narrador se distraia e acabe criando uma atitude preconcebida em relação à sua personagem. O que não é muito legal nesse caso. Pode ser muito legal em outros casos, quer dizer, não adianta você querer circunscrever, mas nesse caso não seria legal. Então, por isso que eu procurei a primeira pessoa. Uma outra coisa também que eu procuro fazer é que eu só consegui me soltar como escritora a partir do momento que eu comecei a criar as histórias que eu tinha na cabeça. Porque até um certo momento da minha vida, eu me amarrava, eu achava, com os meus conceitos literários aprendidos no curso de letras da USP, eu me amarrava nessa soltura, eu me amarrava nessa vontade, nessa vontade de criar histórias cativantes. Eu vejo assim, que o personagem, a pessoa acaba criando uma empatia com ele, o leitor cria uma empatia com ele, embora ele seja um ser um pouco desprezível mesmo. Mas é fácil criar essa empatia com ele, porque inicialmente ele acaba primeiro indo para o lado da militância e depois de se jogando para o outro lado, porque ele não tinha ideologia nenhuma, né? Ele começa... Você conseguiu criar uma empatia com ele? Eu, inicialmente, eu criei uma empatia com ele. Eu sou muito empática com os personagens. Por conseguir imaginá-lo, conseguir colocar um pouco no lugar, como é chegar num lugar completamente cru, sem saber o que está acontecendo e ser puxado para os dois lados, né? Para onde você vai, né? Eu acho que a dúvida e a incerteza a respeito de qualquer caminho que você pegue é normal. É normal no ser humano, né? Existem momentos, limites em que você tem que fazer uma opção. A pessoa pode passar a vida inteira sem optar por nada, mas existe um momento em que o cara chega e diz assim, não, esse momento é vital. Nesse momento eu tenho até que arriscar a minha vida. Você não sabe nunca, numa situação, por exemplo, de tortura, qual vai ser a tua reação? Você não sabe. Você pode ter uma reação heroica, como muitos tiveram. Quantos morreram? Você pode amarelar. E como narrador, no momento que você está escrevendo sobre uma situação dessa, é muito complicado. Você precisa medir todas as palavras que você vai usar. Então, voltando, é por isso que eu escondi mais a primeira pessoa. Eu acho que eu tenho uma tendência aos maus caráteres. E o Francisco também, voltando um pouco, Francisco em Imaculada, ele é um cara muito chato. É um cara terrível. Eu não sei se você lê o romance, porque eu até te convido a ler. E eu me concentro nele. E aí vem esse, o Cabo de Guerra, também me concentro num sujeito, vai ver que eu estou precisando de análise. Agora, por exemplo, eu estou começando a escrever um personagem central, é positivo? Eu estou meio no começo e eu ainda não consegui entrar nele. E digo mais, só para abrir a tua curiosidade. Tem um personagem aqui no Cabo de Guerra que era de Imaculada. Olha, eu acho que toda obra... Eu estava até conversando isso com a minha editora, a Isabela Marcatti. Ela me falou uma coisa que eu acho verdadeira, que eu já senti isso. Quando você se depara com uma obra importante, mesmo que você fique, só consiga ficar na superfície, seja qualquer obra, é uma obra musical, uma obra de armas clássicas, seja lá o que for. Você fica só na superfície, mas se ela tiver um subterrâneo, você sai dela enriquecido sem saber, sem perceber. Eu tenho a pretensão de que isso aconteça. Então, eu gostaria muito que acontecesse isso com o meu leitor. Ele sai da leitura... Ah, é uma história interessante, mas alguma coisa vai ficar. Simplifica alguma coisa, não é? Porque a nossa psique é uma coisa, é um registro fantástico. Isso aconteceu muito comigo... Aconteceu muito comigo, por exemplo, com Dostoyevsky. Então, aconteceu isso com o Dostoyevsky. Eu li Dostoyevsky pela primeira vez. Eu tinha 18 anos. Eu não pesquei nada. Eu saí do livro falando assim... Que diabo! Eu passei o livro inteiro tentando entender por que é que esse cara matou duas mulheres. Acabei o livro e não entendi. Quando eu fui ler, fui reler, depois de muito mais madura, aquilo foi o universo que se desvendou. A mesma coisa que aconteceu com os irmãos Karamazov. Eu parei antes de um terço. Aquelas discussões sobre religião, eu achava um pobre. Aí, um belo dia, eu tentei pegar de novo os irmãos Karamazov. Aquelas discussões sobre religião. Eu achei o universo maravilhoso, entendeu? Você consegue ler Crime e Castigo como um thriller. Então, por exemplo, você acaba de ler um livro hoje e você não precisa necessariamente, mais tarde, reler esse livro para que ele contribua para as suas reflexões. Mas não, você pode ler até um outro. Um outro com o qual você, de repente, vai estabelecer um diálogo. Então, voltando à fase de guerra, qual foi a sua vivência durante a ditadura? Eu participei do Movimento Cidadivo, aquilo que eu narro sobre a participação dele, aquele clima na Maria Antônia, o bar da Maria Antônia, onde a Maria do Carmo comia pizza, tomava guaraná, recebia cantadas, etc. Aquilo tudo vivia, fiz com aquele passo lá e fiquei olhando como é que era aqui mesmo, aqui era um prédio, era uma padaria, enfim. Aí, eu participei muito de 68, que foi o ano quente, frio, o inverno terrível, e depois, quando baixaram o i-5, então, todo aquele pessoal que andava normalmente pela cidade, sumiu. Eu mesma comecei a me precaver, porque, embora eu não tivesse uma participação de proa, assim, eu não era uma líder. Aí, eu comecei a tomar muito cuidado, porque eu abrigava pessoas mais comprometidas, né? E muitas delas, a partir do início de 69, desapareceram mesmo, porque entraram na luta armada, por exemplo. Nesse momento, eu me afastei, mas continuei sentindo muito aquilo tudo, né? Perdi dezenas de amigos. Perdi minha melhor amiga, você saber que eram pessoas que você pode até discordar da linha que eles escolheram. Você está discordada daquilo que eles escolheram, mas você não pode negar que eram pessoas idealistas, que hoje, se estivessem vivas, contribuiriam fenomenalmente para o enriquecimento político, social e cultural do Brasil. Eu acho que, no começo, ainda durante a ditadura e logo depois, esse tipo de literatura ainda era cultivada. Depois, entrou-se num tipo de intimismo que nunca me agradou. Eu acho que também não agrada muito. Talvez seja essa uma das razões de o leitor também se afastar um pouquinho. É um tipo de intimismo e de um biguismo que acaba, de certa forma, a não ser que o autor seja muito genial e capaz de fazer alguma coisa, que mesmo sendo intimista, acabe extrapolando para um enriquecimento subjetivo do leitor. Ou, então, o que também foi muito cultivado foi a literatura do submundo, da exploração da violência sem reflexão. Quando você depara um autor, um compositor, um artista qualquer que alia a originalidade, algo muito mais fundamental, se está diante de uma grande obra, isso não acontece tantas vezes durante um século. Mas, uma certeza eu tenho, a busca da forma pela forma é estéreo. O que você indicaria para o nosso leitor? Olha, eu, pessoalmente, gosto muito do Rufá. Gosto muito do Rufá. Eu gosto muito do Chico Gói. As pessoas torcem um pouco o nariz, não porque ele é o cantor, às vezes eu vejo. Não, o Chico é um artista. Olha, a Maria Valéria Rezende ainda nos reserva boas surpresas. É, espérito. Ela é muito boa. O Padura. Ah, sim, é bom. Latino-americano, né? É, o Chico é o Latino-americano, né? Bom, e tem aqueles velhos cânones, naturalmente. Eu não tenho lido muito, atualmente, né? Hoje, por exemplo, estou lendo um espanhol, que é o Villa Matas, né? É o primeiro livro dele que eu leio. É, fiquei muito atrasada no Villa Matas. Sempre eu ouvia falar, estou lendo, ele via vertical. Em espanhol mesmo, acho que foi traduzido. Deve ter sido traduzido, né? Foi traduzido pela Codá, que agora já está fora de catálogo. Ah, tá. Eu estou lendo em espanhol mesmo. É muito bom dialogar com quem leu o livro. Nossa, é muito bom. O meu marido, por exemplo, serviu de fonte de informação sobre todas as ocorrências de Nazaré das Farinhas, porque ele era de lá. Então, por isso, eu dedico o livro a ele. Depois que eu já tinha praticamente acabado o livro, eu fui visitar Nazaré das Farinhas. A ficção é a verdade fantasiada de mentira. Tudo aquilo que você escreve, você vivenciou de alguma forma. Você faz uma... Bota num liquidificador ali, e aí quando você pega o resultado final, você já não separa mais. A questão das alucinações lá está mais para um questionamento sobre o que nos entra pelos olhos, ser realidade ou não. Sobre as transmutações que a realidade sofre, quando ela vira a interpretação. Porque existem momentos em que ele não sabe se o que ele viveu naquele momento, ele viveu naquele momento, ou se ele reviveu mais tarde e achou que viveu naquele momento. O que ocorre com a guimba do cigarro da Samira, que ocorre com o afogamento da Ofélia no Hamlet. Ele viu aquilo realmente, ou ele imaginou que tinha visto aquilo quando ele leu o afogamento da Ofélia no Hamlet, muitos anos mais tarde. Na verdade, eu estou fazendo um questionamento nesse momento, um questionamento mais filosófico do que psicológico. Se a gente sentar e começar a discutir isso agora, nós vamos fazer uma análise de literatura. Agora, é o que eu digo, o leitor não precisa fazer isso. Se ele fizer, eu vou dizer como a Hilda Hirst, né, como é que é, eu fico besta quando me entendem. Então, se ele fizer, eu digo, puxa, eu fiquei besta. Mas se ele não fizer, e se ele gostar do livro, a minha missão está cumprida. Não pode ver, tem que levar a coisa a sério. Foi com grande prazer que a gente conversou hoje com a Ivone Benedetti. Como sempre foi um prazer, até o próximo Literatórios. Tchau, tchau. Tchau, tchau.